Fala galera, tudo bem? Vocês que estão aqui acompanhando o nosso Se Liga Espírito, se vocês já curtem isso, chega junto aqui, siga a página da Rádio Rio de Janeiro, curta o nosso canal e comente aqui qual é o próximo herói que você quer ver nessa nossa conversa aqui, porque hoje falaremos dele, Hulk! Ah, o Hulk, que vem lá do Dr. Bruce Banner, que era um doutor, um pesquisador, um cientista que estava dentro de um laboratório e quando a máquina dá alguma treta, dá algum problema e é bomba de raios-gammas para tudo quanto é lado e ele é modificado internamente, fazendo com que toda vez que o Dr. Bruce sinta raiva, ele se transforme em outro ser, no Hulk, e o Hulk passa a tomar conta do corpo do Dr. Bruce Banner, super força, super resistência e pula igual um louco, escambar uma quarta e quebra tudo em volta dele, porque o Hulk não tem muito filtro o Dr. Bruce na verdade ele vira um animal, parece que o Bruce sai do corpo e quem se incorpora ali é o Hulk assumindo uma identidade raivosa, pronta para bater e esmagar, ele até fala Hulk esmaga de tão bicho bruto que ele é. É como se fossem duas identidades dentro do mesmo corpo, o Bruce, o cientista, tranquilão e o Hulk, o bicho raivoso, forte, escambar quatro. E essas duas identidades, elas brigam entre si para assumir aquela personalidade, aquele corpo, né? Só que tem um problema, eles não conseguem, por mais que tentem um se livrar do outro. E aí qual é a grande chave dessa história, né? O Dr. Bruce quando aprende a lidar com a raiva dele, ele aprende a conversar com o Hulk e ele fica realmente podendo utilizar a potência, as forças do Hulk, porque quando ele precisa e ele quer, ele assume a identidade do Hulk e depois ele volta e se acalma e volta a ser o Dr. Bruce. Então o nosso herói já dá uma dica para a gente que lidar com a nossa própria raiva é um caminho para uma força maior e melhor do que isso, uma força mais controlada, para a gente não ser um bicho que sai por aí batendo em tudo quanto é dado. E eu tenho certeza que você já passou por isso na sua vida, a não ser que você seja um espinho de luz, né gente? Mas se você está encarnado nesse mundo, você já foi tomado por aquela raiva que sobe na cabeça, assim ó, que vem, que dá vontade de você voar no outro e quando você vê, você já falou coisa que você não queria, você já gritou, você já bateu, você já fez uma doideira. Galera, Pedro o apóstolo também era assim, ele era da virada, Pedro era sinistro na virada, ele cortou a orelha de um soldado quando o soldado foi tentar prender Jesus. Quando Jesus foi anunciar sua crucificação, o seu martírio, sacrifício para os apóstolos, Pedro falou assim, senhor, não faz isso não, não vai não. Ele era aquela figura pouco tolerante, aquela figura bem raivosa. No entanto, vocês acreditam? Acreditam que é exatamente para esse apóstolo que Jesus confia o colégio apostólico, depois que ele vai? Jesus fala, você vai ser o líder dos apóstolos. E realmente ele vai ser o líder dos apóstolos depois que Jesus desencarna. Pedro vai trabalhar na mansão do caminho, cara, e vai ser uma referência, Paulo contém todos os problemas, ele ia atrás de Pedro, Pedro tinha sempre aquela palavra de moderação. Olha só, o raivoso se tornou moderado. Então parece que tanto o Pedro quanto o Hulk passam uma dica muito importante para a gente. É importante olhar para a nossa raiva, lidar com ela. Como diz a questão 908 do Livro dos Espíritos, a nossa raiva é uma das paixões que podem ser como um corcel selvagem. Um cavalo igual um louco que não sei o que, e pula e bate. Mas se a gente aprende do carro, ele é a força de um cavalo que pode mover a gente a fazer grandes coisas. A sua indignação pode transformar aquilo que está complicado na sua própria vida. Se você quiser, por exemplo, participar da transformação de algo que você está vendo errado na sociedade, dentro da sua própria casa, ou até mesmo se você quiser construir algo muito maneiro, porque você viu que a construção anterior não está legal, essa indignação é positiva. Mas se ela passa a te controlar, se você passa a não olhar para ela, ela vai assumir o controle da sua vida. Então, olhar e acolher a nossa raiva é um caminho muito maneiro. E se você curte mesmo o Se Liga Espírito, saiba que esse é mais um dos trabalhos realizados pela Rádio Rio de Janeiro e que precisa da sua ajuda para se manter. A rádio é uma estrutura muito grande e que trabalha com uma série de profissionais que são financiados com a sua ajuda. Então visite o site da Rádio Rio de Janeiro e saiba um pouco mais sobre o Clube da Fraternidade, exatamente essa rede de apoio que ajuda a gente a continuar a fazer o que a gente está fazendo aqui. Falou, galera? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.